Olá, a pergunta de hoje é quais os cuidados que devemos ter com os clientes de contato? O primeiro cuidado é procurar um médico oftalmologista. Esse médico vai avaliar o filme lacrimal do paciente, vai avaliar também lefarintes, conjuntivite alérgicas que possam atrapalhar o uso dessas lentes. E também indicar qual o melhor tipo de lente para esse paciente. Aprovado, nesse caso, o uso de estojinhos adequados, o produto que iremos usar, e também o controle periódico com o oftalmologista para avaliar a sua adaptação. Geralmente, quando é a primeira vez, eu vejo em torno de dois meses, três meses, seis meses, e há um paciente estando bem adequado, aí adaptado, no caso, ele pode passar a consultas anuais. Então, a lei de contato é um excelente recurso ótimo, desde que aprovado pelo especialista, e seguindo as regras desse especialista, teremos um sucesso. Um forte abraço!